Uma visita bem incomum ao 10º Batalhão de Polícia Militar em Blumenau. E olha que o anfitrião já estava à espera da Mayla. Essa foi a primeira vez que ela e o Brutos ficaram frente a frente. E o objetivo é justamente que isso aconteça com mais frequência. A Mayla é o mascote da Defesa Civil. Ela atua no programa Defesa Civil na escola, faz visitas no programa de pedagogia hospitalar no Hospital Santo Antônio por meio do projeto Toninho Pet. E justamente por isso que a Defesa Civil busca aperfeiçoar o treinamento dela. Hoje é uma visita mais institucional para apresentar a Mayla para o Brutos, para ver como vai ser o entendimento entre os dois. Já deu de ver que o Brutos é bem doce, é um cachorro bem tranquilo, a Mayla também. A ideia é fazer junto com o 10º BPM, que tem treinadores especialistas hoje em adestramento de cachorros. Eles têm cursos maravilhosos já nesse sentido. A gente usar, já que o Blumenau tem esses recursos, o apoio do 10º BPM para fazer treinamentos com a nossa cachorra também, no sentido de comportamento, de adestramento, sobre o comportamento dela, que a gente usa ela muito em hospitais, a gente usa ela agora em visitas a pai, asilos, orfanatos, vários locais assim, e querer trazer um pouco esse comportamento que a PM passa aos seus cachorros, passar para o nosso mascote também da Defesa Civil. O Brutos tem um ano e nove meses, mas o treinamento dele aqui na Polícia Militar já começou desde bem novinho, com apenas 90 dias. O desafio é que a Mayla, apesar de já atender alguns comandos, ela já tem dois anos. Mas, segundo o soldado que treina o Brutos, isso não deve ser um empecilho. A Mayla, a princípio que a gente vai tentar auxiliar, é na questão da obediência avançada. Não, ela tem boa aptidão, pelo que eu já verifiquei. Ela gosta de brincadeira, gosta de receber o brinquedo como recompensa. É só trabalhar a condutora para ela conseguir imprimir essa escala de reforço e ela conseguir fazer cada vez mais avançar a sua obediência. Pela idade, se ela tiver aptidão e gostar da brincadeira, não tem problema. O treinamento do Brutos é bem diferenciado, justamente porque a atuação dele é em operação de resposta. Ele iniciou o trabalho de busca com quatro meses de idade. E esse trabalho consiste em imprimir para o cão devagarzinho o que ele tem que entender, que ele tem que buscar para ganhar algo. Então, ele busca para ganhar uma recompensa. No começo, a gente começa a trabalhar sempre motivacional, sempre motivacional, e depois começa a fazer um treinamento mais complexo. Ele hoje treina diariamente cerca de duas a quatro horas por dia, dependendo do nível que a gente vai aplicar no treinamento, e faz o patrulhamento cerca de oito horas diárias. É mais ou menos a rotina dele. A partir do momento que eu estou de serviço, ele está de serviço. A hora que eu saio para patrulhar, ele sai para patrulhar junto, e a hora que eu saio para treinar, ele sai para treinar junto. Os planos para a Mayla são ousados, mas tudo vai depender do desempenho que ela demonstrar ao longo do treinamento. Nosso maior objetivo seria esse, fazer um treinamento com ela, como é que ela fosse usada pela Defesa Civil também em situações de desastre. O pessoal da SPM falou que já isso é possível, tem como fazer também esse treinamento. A gente vai começar, a partir de agora, a ver o perfil dela, ver se ela conseguiria se adaptar para esse tipo de treinamento também. Isso é uma identificação de faro, resgate de vítimas? Com certeza. Eles identificam muito no cachorro o faro dele, o desempenho dele, a forma que ele olha, a forma que ele anda, que ele se comporta. Tudo isso pode interferir para ele ser ou não um cão de resgate também.